E aí, ficou bom? Você é louco, pai! Dá pra andar assim? Vamos ver, né? Nossa, você tá louco, mano! E aí, rapaziada! Certo ou não? Beleza? Mais um videão aqui E hoje estamos indo rebaixar, né? Daquela baixada, né? Num polo highline de um inscrito, hein, rapaziada? Será que vai ficar bom? Vamos instalar a minha suspensão de rosca nesse polinho É um polo highline, então ele tem as 17 Eu tô super empolgado aqui pra ver como que vai ficar e qual altura que ele vai deixar, porque polo nas 17 é chique, hein, rapaziada? Aquela roda é bonita demais, né? Tá louco! Então, vamos ver como é que fica isso daí Tô aqui com uma encomenda aqui que vai pra Campinas, rapaziada Nosso filtrão KN Inbox Já tá indo embora Certo? Foi vendido Agora só falta mesmo o nosso kit de pressurização pra ser vendido O carro já tá praticamente todo original E é isso E aí é vender o carro, né, rapaziada? Bom, vamos pra cima Chegando lá Eu tento filmar um pouco pra vocês como sempre, né? E vamos baixar esse carro aí Vamos ver se vai ficar bom, né? É nós, rapaziada Acompanha Tamo junto Valeu Chegou aí, mano? Certo? Certo? Bom? Beleza? Achou o lugar aí? Tranquilo Passei direto, mano Passou direto, né? Passei diretão É Não vi nada Pode crer Cadê a nave? É, agora é que eu voltei Eu vou virar aqui, ó Tá ali, mano Tá ali embaixo? Vamos Vamos lá, então Vamos lá E daí a gente já Até hoje não aprendi A fazer isso Por quê? Você falou, é Tem que trocar as marcas Que nem o DSG Não conseguiu? Não Vamos ver se a gente consegue Vai lá e faz lá Vamos ver Eita, nós Caraca Esses caras querem me foder Calma Então vai filmando você, então Demorou, mano Aí, ó É daquele jeito, né, mano Falei pros caras Falei, ó Vou fazer o Vamos ver se vai, né Fazer o polo israelense Ah, é? Tem as borboletas aí, né, mano É outra realidade, hein, meu Do que tava original Finalzinho, né Ah, é bem melhor, né Tá louco Vamos ver, ó Dia 15 Pro match, hein, meu Vai tá bom, ó Vai tá bom, meu Interlagos Daquele jeito, né Molecada tá empolgada, né Aí, ó Ah Deu pra ouvir? E os caras chamam isso daí de De DSG É, meu Aí os É que o Escape daquela estralada É, é isso mesmo Cara, eu gosto desse câmbio Você fez o downpipe já? Isso Aham O downpipe cutback Fui lá e fiz a receita Que você falou, né, mano Funcionou Mas tá fazendo Tá fazendo É É que o teu carro tá um pouquinho mais baixo É que o meu carro perrava demais, né, mano Então Porque eu não sei como é que tava o final do seu escapamento, né, cara O meu tá com um abafo lá atrás Mas é grande, né É grande Ah, então Não era dois pequenininhos, mano É Na realidade A gente dá uma forçada, mas nem tanto, né, mano Sei lá Ah, com certeza, né Eu vou Vamos ver, cara Fazer o Vamos ver se a gente faz o Vamos ver se a gente faz o mapa lá, né Do torque? É Aham Aí eu vou fazer um tiroteio mais leve, né, mano É, né Aí não vai ficar o iraquiano Não vai ficar o israelense Mas, mano Os caras de Israel são fuçados também São, mano É, lógico que é Tem que dar tiro pra todo lado É da Babilônia esse aqui, então Então, meu Eu tava falando com você Você falou, meu Os caras, eles têm, acho que, um mapa Um pouco mais Conservador, né, cara Tem, pô Eles dão uma segurada lá Se você quiser fazer um mapa mais Com tudão É, com tudão Mais devagar, assim Mas conservador Só com pops Eles fazem também Não, cara É o que eu pretendo fazer, né Vai ficar muita coisa, cara A gente quer ter um pouquinho de segurança também, né, meu Ah, é Com certeza Dá pra estourar Aí, rapaziada Olha essa tela Top, hein Storyzinho de leve Vamos lá Vamos lá Ó, tem um Tem um moleque lá do Que tem um posto de gasolina lá Você anda com um banco aqui parecendo uma avó, hein Se liga Dá uma olhada no OK Dá uma clicada no OK No OK? Isso Caraca, o bagulho é louco, hein, mano Dá outra, aí fica igual de avião Caralho Aí dá outra Aí volta ao normal Pode crer É o brinquedo, né Então, tem um moleque que tem um posto de gasolina Do moleque na terra ali Que ele fez suspensão aqui Ah, é Daí ele falou o quê? Que ficou bom? Aí sim, hein Levanta, é E daí se você quiser mais baixo Pro encontro lá dia 15 Aí você já faz É, rapaziada, top, hein Baixar nas 17 Vai ficar louco, hein, mano Porra Ah, mas os caras me ofereceram umas 18 Lembra o... O que? O que? O que? O que? O que? Me ofereceu umas 18 Eu falei Ah, tá, tá, tá 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Boa As rodas aí, ó Já tiramos Tá aqui já Suspensão Já saiu É, rapaziada Intake aí, ó E kit de pressurização Monstro Isso aqui é bom, hein Fica muito top Isso aqui, ó Fazendo Daquela Daquela isolada Da temperatura, né Kitzão todo de inox Top Pesado Podia 17 Como eu já tinha comentado Com vocês Rapaziada Vamos ver se Fala que der um grauzinho Vai ficar chique Isso aqui Iraqueano lá no fundo E é isso Vamos seguindo aí Pra ver Nossa Um pouquinho, né Não dá pra rodar não E aí, ficou bom? É louco, pai Dá pra andar assim? Vamos ver, né? Olha aí o bagulho Eita Tá porra Ai, caraca, mano Nossa, mano Vou até tirar uma foto aqui, mano Eita porra É, rapaziada É, rapaziada Top, hein É, vai olhando aí, ó Caraca, mano É, mano, olha Mas ficou louco, hein Não, mas é É só pra tirar umas fotos, eu acho Porque subir um pouquinho depois Ai, caraca Já era Já era Já pode ir embora, já Já pode ir embora É fixo, não é louco, não Caraca, mano Pesado, hein Pesado Ficou louco, pode vir Nossa senhora, mano Nossa, você tá louco, mano Olha o bagulho E aí, outro carro? Agora vai, hein Agora vai Nossa senhora É lateral Sério, louco Que isso, mano Nossa, mano Você tá maluco Eu coloquei essa molinha menor Só pra gente tirar a fotinha Ô, Guga O negocinho ali dá pra acender O DRL Deixar aceso Dá? Dá um grauzinho lá Só pra tirar foto Aí Aí Nossa senhora Que que é isso, velho Agora sim Ó, pelo amor de Deus E aí, rapaziada O que vocês acham? O que vocês acham? Animal Ó, os caras Tudo emocionados já Vou até fazer um stories aqui, rapaziada Aí, rapaziada Spoilerzinho de leve pra vocês aqui, ó Cê é louco Que isso, mano Top Aí, rapaziada Cê é louco, hein Adesivinha aqui Já tá aqui Separado pra ele colar Ó o bagulho A chave É enjoado ou não é? Cê é louco Mostrar rapidão aqui, rapaziada Um toque Pra ligar aqui, ó Ele já fez todo o VCDS Aqui, ó GTI Tudo vermelhão Top É isso que faz As alterações Do VCDS Bem da hora, né Tem as capinhas aqui Igual a gente Top, rapaziada Highline Bancão de couro Completo, né Top Mostrar de longe aqui, rapaziada Iraqueano parado aqui Top, hein Ó como ficou Animal, hein E aí, o que cê tá sentindo aí já? Não, meu Diferente, hein Fica mais diretão, né, cara Ah, é? Valeu Então vai A gente dá uma estranhada, mas Fecha o frio, é melhor não Ah, meu Tá realidade, hein Da hora? Tá firmão agora É, né? Antes parecia um balão, mano Ai, cara Agora tá ali, ó Agora tá verdadeira barata, mano Ai, cara Isso mesmo Olha aí Só me tem pra frente Já empolgou de novo É Então fala assim pra rapaziada Deixa seu like aí Se inscreve Fala aí, ó Deixa seu like Se inscreve no canal É isso aí, vale a pena, hein Fala, viado Suspensão feita Agora Deixa seu like Se inscreve Deixa seu like aí no canal Se inscreve Dá uma fortalecida aí Certo ou não? Certo É nóis Valeu, hein Tamo junto Obrigado aí, Felipe Vamos lá Vamos ver se ele Se dá pra acompanhar ele um pouquinho aqui Pra ele dar aquela desfilada de leve Tchau 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 Vamos lá. Valeu, é nóis. Bom, é isso aí. Vídeo finalizado. O carro ficou chique demais, rapaziada. Ele andando... Nossa, coisa de louco. É um carro acertadíssimo, né, rapaziada? O Polo Nas 17 ali, meu. Que carro acertado. Meu Deus do céu. E ficou top, hein? Que altura perfeita, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaziada. Rebaixamos aí o Polo do nosso inscrito aí, Guga. De longa data. Ele acompanha o nosso canal já desde o Punt Jet. Então já deve ter uns 4 anos já que ele acompanha o canal. Então é isso. A gente fica feliz aí de acompanhar, rapaziada. A evolução de todo mundo. É nóis. Se você gostou, deixa seu like aí. Compartilha, fortalece, comenta aí o que você achou do carro. E é nóis. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Tchau.